Fala galera da primeira série, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano Biologia, trazendo um assunto muito bacana, gente. Síntese proteica é um mecanismo que explica aí muitas coisas, né? Muitas coisas da hereditariedade, das nossas características de doenças, enfim, um monte de coisa. Tudo relacionado à chamada síntese proteica. Então o objetivo dessa aula de hoje, identificar as etapas da síntese proteica e compreender a sua importância para a vida, beleza? Primeira etapa, identificar os três tipos de RNA e suas funções. Então beleza, nós temos os ácidos nucleicos chamados DNA e RNA. E dentro do RNA a gente já vai ter três tipos diferentes, vamos ver cada um deles na sequência. Agora pense, gente, adotar um estilo de vida fitness é a meta de muita gente. Todos já ouvimos falar das musas fitness que expõe nas redes sociais as suas rotinas baseadas na prática de atividades físicas e uma alimentação focada no ganho de massa magra e definição muscular. Muito bem, quem acompanha essas personalidades na internet sabe muito bem como a dieta alimentar delas é baseada em produtos ricos em proteínas. Mas, gente, afinal, por que as proteínas são tão importantes para a nossa vida, para o nosso organismo, para a nossa saúde de um modo geral. Muito bem. As proteínas possuem funções importantes do nosso organismo, beleza? Elas são responsáveis pela estrutura dos nossos tecidos, por hormônios, alguns hormônios, pela defesa do organismo na forma ali de anticorpos, contrações musculares, enzimas que estão envolvidas em diversos processos, transporte de gases na hemoglobina, ou seja, transporte de oxigênio e gás carbônico nas células sanguíneas, nas hemácias, e além de função nutricional e armazenamento que ela possui. Então, ela, de um modo geral, é extremamente importante. Nós somos seres que dependemos das demais, mas as proteínas são extremamente importantes também nas nossas vidas. Muito bem. Você já sabe, né? Os trechos, os genes, que são trechos de DNA, carregam as informações necessárias para a fabricação das proteínas. Então, estão lá nos genes que estão no DNA, os quais estão no DNA, que são responsáveis pela fabricação das diversas proteínas que existem, que a gente citou ali, que são estruturais, são hormonais, são de defesa, enfim, com várias funções ali na sequência. Então, esses genes, eles obedecem ao chamado código genético. Primeira coisa, o código genético é universal. Ele vale para a bactéria, ele vale para protistas, ele vale para fungos, para plantas, para animais, ou seja, ele é universal, vale para todos os tipos de seres vivos que existem no nosso planeta. E ele também é degenerado, ou seja, no sentido de uma mesma sequência de código, ele produzir mais de um tipo de aminoácido. E essa tabela, gente, é muito legal se trabalhar com ela em sala de aula, que ela vai dar as sequências ali de bases nitrogenadas que são possíveis, são necessárias para se produzir algum tipo de aminoácido. E conjuntos de aminoácidos ligados por ligações peptídicas vão formar as chamadas proteínas com as suas funções específicas, como a gente viu agora há pouco ali. E agora, como explico isso? Se o código genético universal, como explicar a diversidade de organismos? Estão aqui fazendo uma metáfora ali, utilizando o Lego para construir diversas coisas com as mesmas peças, como a gente faz essa analogia de dizer que sobre a diversidade de organismos que existem no nosso planeta. Então, nós temos diferentes combinações de aminoácidos. Não é porque a gente tem um número X de aminoácidos, existem 20 aminoácidos ao todo, que se reúnem, que se combinam de uma maneira diferente. Então, existem combinações diferentes, sequências diferentes de aminoácidos, dando proteínas diferentes também, e também, com isso, a formação de diferentes proteínas, consequentemente, em função das combinações variadas ali de aminoácidos. Agora, vamos falar da síntese proteica. O que seria a síntese? Síntese é formação, a formação das proteínas, efetivamente, né? Então, nós temos a palavra, o dogma central da biologia, o termo dogma central da biologia, ele diz tudo, né? Ele consiste nos processos de replicação e transcrição do ácido desoxirribonucleico, famoso DNA, e tradução do ácido ribonucleico, chamado RNA. Beleza? Transcrição são formação de RNAs, DNA usado como molde, e a tradução é produção de proteína, que seria vindo da receita escrita no RNA mensageiro. Mas tudo veio lá do DNA, inicialmente, tá? Então, molécula do DNA, faz lá, abre-se, produz-se uma fita de RNA mensageiro a partir daquele molde de DNA, essa fita vai até o citoplasma, vai encontrar os ribossomos que também são feitos de RNA, RNA ribossômico, e com isso vai ter a interação entre o RNA transportador, RNA mensageiro, e a produção de sequências de aminoácidos que vão ser unidos pelas ligações peptídicas ali. Gente, o DNA duplica-se ali nesse caso, né? Essa replicação do DNA é o processo de duplicação da molécula de DNA, tá? Nela ocorre a separação das duas cadeias de nucleotídeos e formação de cadeias complementares, ou seja, gente, ela é uma cadeia dupla, o DNA, tá? Ele vai se abrir, tá? E a partir de um molde de cada uma, por isso ela é chamada semiconservativa, ela vai produzir um novo molde de DNA. Só que a partir dali, da abertura desse DNA, também pode ser feita a molécula de RNA, que vai ser, né, vai passar por todo o processo que eu falei, de lá no citoplasma, fazer a tradução em proteínas. A duplicação do DNA ocorre sempre quando uma célula vai se dividir, tá? Beleza. Então, no processo de mitose, por exemplo, né, tem aquela fase S da intérfase que todo o material genético interno, né, formado por DNA, se duplica para que seja distribuída igualitariamente para as duas células novas, para as duas células filhas. Então, ela vai ocorrer durante essa fase S da intérfase. E é o tipo semiconservativa, pois cada nova molécula apresenta uma das fitas vindas da molécula original e a outra fita recém sintetizada. Então, vamos colocar aqui, a fita da esquerda produz uma, é uma, ali, uma complementar para ela, e a fita da direita produz a sua complementar. Por isso, o chamado semiconservativa. Tá? Agora, vamos para a transcrição. Transcrição é um processo por meio do qual ocorre a síntese de RNA, ou seja, vai se produzir agora RNA a partir de informações contidas no DNA. A fita de DNA vai servir como base para criar a fita de RNA com suas informações. Nesse processo, uma cadeia de DNA é transcrita em uma molécula de RNA simples que se torna complementar à cadeia de DNA. E aparece aqui, mais ou menos, o processinho, né? Formando ali a abertura e a produção em rosa aqui, ó, do RNA mensageiro. Lembrando que esse RNA mensageiro, depois, vai até o citoplasma. Tá? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico são sintetizados a partir da molécula do DNA. Então, assim, por mais que exista três tipos de RNA, tá? E exista o DNA, né? Formando os dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA é a base também para a formação do RNA e dos três tipos, inclusive. Então, aparece aqui, ó, o RNA ribossômico, formado por duas subunidades, tá? O RNA transportador, que vai estar transportando ali um aminoácido específico, conforme o seu código aqui embaixo, e o RNA mensageiro, que vai passar ali pelo ribossômico, fazendo ali a tradução em proteína. Então, vamos à atividade, gente. O código genético é um sistema de informações bioquímicas que permite a produção de proteínas. Muito bem. As quais determinam a estrutura das células e controlam todos os processos metabólicos. Qual a estrutura do código genético? Como que ele é feito? De que maneira que ele é organizado? Dá uma pensadinha aí que a gente já volta para ver se você acertou. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Então vamos lá, gente. Tchau. 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 aquilo que eu tinha dito para vocês ali, e vai sendo feita a leitura durante a trajetória ali da fita de RNA mensageiro, ok? Então vamos a outra atividade. Observe o código ao lado. Ele representa umas letras bem diferentes daquelas que vimos no DNA. Representa aminoácidos formados na síntese proteica. É uma estrutura do vírus SARS-CoV-2, mais precisamente parte da proteína Spike. Se cada letrinha é um aminoácido, se cada letrinha é um aminoácido, quantos pares de bases, tamanho, teria o gene que deu origem a essa proteína? Qual a importância desse estudo? Então pensa um pouquinho, reflita sobre o que a gente falou e a gente já volta aí. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.